É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira, é dia de feira, quem quiser pode chegar, é dia de feira. Olha só, olha só, tem milho verde, tem mirinjela, tem tomate. Aqui a pessoa compra um produto de extrema qualidade a um preço que é muito pequeno em relação aos preços normais praticados nos supermercados, nos supermercados ou até mesmo nos mercados de bairros. Porque aqui é a figura do produtor direto com o consumidor, não há um intermediário. Então num momento como esse, nós temos que fomentar essa atividade econômica mais direta. Eu costumo ouvir, é muito bom, o preço é ótimo, você compra frutas, verduras para a semana toda. Excelente qualidade, você vai procurando uma barraquinha que está um pouquinho mais barata que a outra, dá para fazer uma boa economia. É isso aí, a feira é um sucesso para a Secretaria de Agricultura que o principal objetivo é a produção, é o aumento da produção agrícola, principalmente dos pequenos produtores. E agora a feira era das 6 às 10, passou das 4 às 9 e está um sucesso, continua um sucesso. O banco é banco do Brasil, banco de todos os brasileiros, especialmente do pequeno produtor rural. Nós somos o principal banco da agricultura familiar, da agricultura empresarial. E o banco tem um carinho, uma atenção especial para o pronafiano, para o pequeno produtor, para a agricultura familiar. Aqui na feira mesmo, nós temos vários expositores que têm equipamentos financiados no Banco do Brasil. Eu estava passando pelas barracas aqui e um deles viu que era do Banco do Brasil e falou assim, vem cá, seu Edgar, eu falei que foi, está vendo esse alface aqui, eu produzi na estufa que o Banco do Brasil financiou. Então, para nós é muito importante apoiar o pequeno produtor. Fixa o homem no campo, gera renda, gera emprego, gera alimentos, isso é muito importante para o Banco do Brasil. Vou conversar aqui com o Osmar, que tem umas hortaliças maravilhosas. Olha o tamanho disso aqui, como é que você consegue um produto desse? A gente está conseguindo, a gente fez uma estufa e estamos conseguindo tirar com o esterco, adubando ela bem, dá um pé muito bom, muito bonito. Praticamente sem veneno, a gente passa um pouquinho nas mudas, mas depois não passa mais. Para a gente, a gente está muito feliz com essa feira, muito mesmo. Foi uma oportunidade muito boa para nós. Convida o pessoal que está ouvindo a gente agora a vir para cá. Espero que o pessoal de Araraquara, região, venha visitar a feira noturna, que é muito boa, boas verduras, tem bons produtos aqui e é direto do produtor para o consumidor. Tem um preço muito bom e vocês vão gostar muito. Olha, assim, a gente nem negocia, né Sérgio? Nem um meio, porque as coisas, além da qualidade ser muito boa, está tudo sempre muito fresquinho, então a gente nem fechicha. E o preço também é bom, então a gente recomenda. Essa feira tende a crescer, nós estamos pensando em fazê-la também na frente ali da Arena da Fonte, no domingo, naquela praça em frente à Arena da Fonte, estamos estudando para fazer. E a gente percebeu a necessidade de um apoio financeiro maior, não só lá na produção, que isso a gente já vinha fazendo, mas aqui também na exposição. Então nós conseguimos uma doação a fundo perdido pela Fundação Banco do Brasil de 100 mil reais. Nós vamos padronizar as barracas, nós vamos padronizar o jalego, vai ter uma higiene, uma apresentação melhor. Isso vai permitir que o produtor, a gente já atua com o produtor lá na origem, financiando, apoiando, orientando. E agora no ponto de venda, com a apresentação melhor, ele vai poder conseguir colocar melhor ainda os seus produtos. Toda quinta-feira é dia de feira? Toda quinta-feira, das 4h30 às 9h, nós estamos aqui com a feira com produto de qualidade a preço bom. E olha, vou liberar o secretário, porque eu sei que já tem a lista que a esposa mandou, tem que fazer as compras também. Tem que fazer as compras, eu sou cliente aqui e o produto é muito bom. Eu vou aproveitar também e fazer a minha sacola também. Para finalizar, a pergunta que eu fiz para o secretário, eu repito, a dona Zy mandou uma lista? Já peguei, já comprei. Comprei brócoli, rabanete, gúcula e cheiro verde. Além de tudo, vida saudável. Opa! É tudo 2 reais. Tudo 2 reais. Pessoal, pode chegar que aqui tem tudo melhor. Qualidade é boa, né? Excelente. Ó, fazer o seguinte, deixa eu entregar aqui, muito obrigado, viu moça? Faça uma pamonha gostosa, depois chama a gente para experimentar. A gente está aqui na feira desde o começo, faz mais ou menos um ano, né? E tem sido muito ótimo para a gente e para todos os feirantes aqui. Que a gente, assim, vendia nossos produtos, mas como na feira, assim, foi mais fácil para a gente escoar a nossa mercadoria, né? E também com a feira, nós tivemos a oportunidade de aumentar muito a nossa produção. Por exemplo, aqui na nossa banca, tudo aqui é produção lá do nosso sítio. Tudo, tudo mesmo. E os preços são excelentes, como vocês estão vendo, né? É 2 reais cada pacotinho, a mercadoria tudo colhida hoje, embalada hoje, tudo fresquinha. O que tem agradado muito os clientes, né? Olha só, olha só, tem milho verde, tem mirinjela, tem tomate, cenourinha, vai levar? Cenourinha, 2 reais, tá, meu bem? Estou dando uma mão aqui, deixa eu pegar aqui, é 3 e troco, né? Isso, está aqui, meu bem. Muito obrigado, estou ficando bom nisso, né? E Maurício vem, atriz, pra levar comigo.